Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Felipe e Gabriel Aventuras, estou aqui com a minha princesa, né, Gabriele? Oi gente, tudo bem com vocês? Aí eu vou levar ela agora no... ali para ela jogar uma bolinha, né, com a bola aí na sacolinha. A gente não teve como ir fazer uma gravação de uma pescaria hoje, né, meus amigos? Mas é... a gente vai descer aqui, a gente vai lá na quadra, levar ela para jogar um pouquinho, né? Aí eu queria agradecer o carinho de cada um de vocês aí, pessoal, no nosso canal aí, né? E você que não é inscrito ainda, que está assistindo a gente, o canal da gente, eu queria pedir a cada um de vocês aí que vocês poderem estar se inscrevendo no canal, né? E dando a força para a gente aí, deixando o joinha, né? E estar compartilhando também para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente, né, meus amigos? Aí estou aí com a minha princesa, né? Oi gente, inscreva no canal, viu? E deixa o like, compartilha. É isso aí, meus amigos. Aí eu vou levar ela no... lá, né, no... Espera brincar um pouquinho. Lá na... na quadra que tem ali, né? Aí... é isso aí, meus amigos. Eu agradeço muito o carinho de cada um de vocês aí com a gente, viu, pessoal? Aí, meus amigos, um cavalinho bonitinho aí, né? Abandonado, tadinho. Aqui, nessa cidade nossa aqui, o que mais você vê na rua aqui é... Os cavalos abandonados, cachorros, né? Aí... A gente está indo lá, pessoal. Aí está a minha filha ali, né? Aí está a minha esposa lá na frente também. Aí nós estamos chegando na quadra para ela brincar um pouquinho com a bola, meus amigos. Aí está a minha princesinha aí, Gabriele. Está a minha esposa aí. Oi, Gê, tudo bem? É isso aí, meus amigos. A gente vai lá na... Levar a Gabriele para brincar um pouquinho lá na quadra, né, meu amor? Aí a gente está quase chegando, viu, meus amigos? É isso aí, meus amigos. Aí daqui a pouquinho eu mostro ela um pouquinho brincando de bola lá na quadra lá, né? É, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom, meus amigos? Aí eu sei que vocês que não é inscrito no canal aí, pessoal, que vocês se inscrevem, né, no canal da gente, né? E deixa o joinha para estar ajudando a gente, né? E compartilha, né, meu amor? Com certeza. E compartilha para que outras pessoas possam estar vendo os conteúdos da gente aí, meus amigos. Que com fé em Deus a gente vai conseguir também, né, meus amigos? Eu... É, como fala, a gente não pode desistir, não, né? Com fé em Deus a gente vai conseguir, né, meu amor? Aí é isso aí, pessoal. Olha lá. Está a minha princesinha ali, a Gabriele. Está virando ali já para ir na quadra. É porque é um pouquinho longe do lado de casa, né, pessoal? A gente está quase chegando já. Aí, meu amigo, está a minha filha lá na frente já. Estou aqui com a minha esposa, né? É porque é um pouquinho longe, né, daqui até lá. Mas a gente está quase chegando para levar a bichinha para brincar um pouco, divertir um pouco, né, meu amor? Divertir um pouco na quadra. É verdade. Aí quem não é inscrito no canal tem que fazer o quê, meu amor? Se inscrever no canal. E deixar o joinha, né? E deixar o joinha. É isso aí, meus amigos. E bora lá, né? Daqui a pouco a gente está chegando lá na quadra, viu? É isso aí, minha gente. Estamos chegando. Está animado, meu amor? Sim. Está animado também? Sim. É isso aí, meus amigos. Estamos quase chegando na quadra ali, viu? Olha, meus amigos. Olha o tempo aqui no Goiás aqui, ó. Está quase um pouco querendo... É cinco e pouco já da tarde, né? Está quase um pouquinho já querendo escurecer, né? Olha, meus amigos. Mas está bonito ainda o tempo, ó. Aí bonito também vai ficar, pessoal. Vai ser o frito que eu estou planejando aí para a gente fazer para vocês. Né, meu amor? Vamos fazer um... Tem um frito bem gostoso, especial para mostrar para vocês. É isso aí. Vamos combinar esse frito aí, né, meu amor? Vamos. Na beira de um rio, né, amor? Vamos. É isso aí, meus amigos. Aí a gente está quase chegando ali na quadra. Eu mostro a minha princesinha brincando um pouquinho. Aí... Vocês que não... Não são inscritos no canal... Eu queria muito pedir a vocês aí, meus amigos, mais uma vez, né? Para vocês estarem se inscrevendo, né? E... Compartilhando, deixando o joinha... Para estar ajudando... Ajudando o canal da gente... A crescer mais um pouco, né, pessoal? E com fé em Deus, é... A gente conseguiu nesse mês ainda... Conseguiu os 100 inscritos, né, amor? Com fé em Deus. É isso aí, meus amigos. Com fé em Deus e a ajuda de cada um de vocês... E a gente vai conseguir, viu? Então, agradeço mais uma vez aí o carinho... De cada um dos nossos inscritos aí do canal... E mando um abraço para cada um de vocês, tá bom, gente? E como a minha esposa falou... A gente está planejando um grande frito aí, né, meu amor? Vamos. Para mostrar para vocês aí. É isso aí, meus amigos. Aí a gente está quase chegando ali, ó. Na quadra ali, ó. Os gatinhos bonitinhos aqui, ó. Correndo. A outra aqui. Um gatinho bonitinho, ó, gente. Olha para vocês verem, ó. A gente está quase chegando ali na quadra ali... Para mostrar a minha filha brincando um pouquinho para vocês, tá bom, gente? Olha aí, meus amigos. Estamos chegando aqui na quadra, né? Aí. Minha princesinha já está ali na frente. É a Gabriele. A minha esposa aqui também, né? Aí eu acho que minha filha... Eu acho que não vai querer brincar, não. Porque tem uns meninos lá, né? Já brincando ali, né? Aí vamos ver se vai dar certo da minha filha brincar um pouquinho com a bolinha dela, né? Porque ela é pequenininha, né? Aí eu não... Não deixo ela... Brincar muito, assim, no meio dos meninos grandes, não. Porque... Pode machucar, né? Os meninos grandes, assim. Porque escorre bastante, né? Mas aí eu vou ver... Se eu consigo... Arrumar para ela brincar um pouquinho, né? Está a quadra aqui, meus amigos, ó. Para vocês verem, ó. A quadra pública, né? Aí eu vou ver se eu consigo... Arrumar para ela brincar um pouquinho, tá bom, meus amigos? Aí minha princesinha aqui... A bicicletinha dela ali, ó. Espera ali, vê se dá para ela... Para ela jogar um pouquinho. Espera ver se o menino vai embora, né? Para ela brincar um pouquinho. Mas é isso aí, meus amigos. É ela com a bolinha dela aí, ó. A bicicletinha dela. Fazer igual o Neymar, meu amor. Bate um balãozinho aqui. Você aprendeu com o Neymar? Olha. Está vendo? Ela sabe mais que o Neymar, né, meu amor? Daqui um dia você está... Está ensinando o Neymar como é que bate o balãozinho, né? Uhum. É isso aí, meus amigos. Está a minha esposa aí, né? Aí. A minha menina aqui também. Aí eu vou... Quer lá brincar um pouquinho, meu amor? Vamos lá ver se dá para você brincar um pouquinho, vamos? Vou levar ela ali, meus amigos. Ver se dá para ela brincar um pouquinho, né? Com a bolinha dela. Mostrar um pouquinho, ela se divertindo, né? Aí, meus amigos. Chegamos aqui na quadrinha. Aí ela vai jogar um pouquinho, né? Brincar um pouquinho com a bolinha dela. Olha, meus amigos. Essa é a vida nossa, né, meus amigos? Aí sempre eu trago ela aqui nessa quadrinha, né? Para ela estar se divertindo um pouquinho, né? Às vezes eu fico jogando bola com ela, brincando um pouquinho com ela para ela estar se divertindo, né? Aí está a minha esposa ali, do outro lado ali, esperando. Olha! Aí, meus amigos. Aí eu tenho que ficar olhando aqui, né? Porque aqui aparece muito menino. Tem um rapaz sentado ali, ó. Ela tem que estar acompanhando a minha princesinha aqui, né? Para ela não ficar sozinha aqui nessa quadra, né? E é isso aí, meus amigos. Vocês que estão assistindo aí o canal da gente aí, que não é inscrito ainda no canal. Queria pedir aí mais uma vez, para vocês estarem se inscrevendo, né? Para ver se a gente consegue aí nesse mês ainda. A gente atingiu 100 inscritos, né? E vocês que é amigo da gente aí, pessoal. Que tem um canal aí que já é amigo da gente. Eu queria pedir a cada um de vocês aí, que vocês puderem estar divulgando o trabalho da gente, né, pessoal? E é que, como um amigo meu diz, a gente, juntos, somos mais fortes, né, pessoal? Então, se vocês verem que a gente merece aí, vocês puderem estar divulgando o trabalho da gente aí, os conteúdos da gente, para ver se a gente consegue aí esse mês aí atingir os 100 inscritos, tá bom? Aí está a minha princesinha aí, ó. Vai, meu amor, forra outro gol, vai. Naquele ali de cima, vai, aí, chuta. Aí, ó. Aí, meus amigos. Aí, essa é a minha princesinha, né? Aí, meus amigos. Tchau, gente. Se inscreve no canal. E deixa o like. É isso aí, meus amigos. Esse foi o vídeo nosso de hoje, né? Aí, está eu aqui, a minha esposa, né? E a minha princesinha, a Gabriele. É a minha família, né? Que eu amo muito. A minha esposa aqui, ela sofreu muito esses dias, né? Perdeu a visão dela, né? Essa visão desse olho aqui, meus amigos. Mas, é... Deus está com ela, está sempre, né? E... Está eu, minha princesinha também, a Gabriele. Que a gente apoia muito ela. E não deixa ela desanimar por nada nessa vida. E é isso aí, meus amigos. Eu... Peço mais uma vez aí que Deus abençoe a cada um de vocês aí que é inscrito no canal. Os nossos amigos. E... Agradeço muito pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês. E esse é o vídeo nosso de hoje aí, meus amigos. É... Espero que vocês tenham gostado, né? E, como a minha esposa falou, na próxima a gente vai fazer um frito, né, meu amor? Vamos, fazer um frito. Para mostrar para vocês. Então, vai ficar especial e delicioso. Vai ficar muito bacana, não vai, meu amor? Vai. É uma delícia. É isso aí, meus amigos. Então, o vídeo nosso aí é esse. Hoje é esse, né? Eu peço que Deus abençoe cada um de vocês. E pedi mais uma vez aí, vocês que não são inscritos no canal, que vocês possam estar se inscrevendo, né? E... Compartilhando. E... Né? Deixando um joinha para a gente, tá bom? Esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras. E... Para ficar melhor, só falta você. Fui!